Alô, Hideo? Como é que você tá, cara? Tá vindo? Vai vir ou não? Ah, não vai poder. Ah, Konami não deixou. Ah, mas não tem problema, a gente combina numa próxima. Tá bom? Tchau, tchau, Hideo. Tchau. Pois é, galera. Infelizmente, o Hideo Kojima não vai poder comparecer. Ele tá lá ocupado com a produção de Death Stranding, mas não tem problema, né? Big Boss, Solid Snake e toda a galera já tá preparada pra começar a festa. São 30 anos de Metal Gear. Snake, Snake, Snake! Poucas coisas são mais emblemáticas nos videogames que os gritos desesperados de Otacon quando Snake se mete em rascada. Na verdade, toda a série Metal Gear está numa categoria própria de importância e popularidade nesse meio. É quase impossível existir alguém que jogue videogame e que não conheça o Solid Snake e o Big Boss, os dois grandes heróis da franquia. Franquia é essa sempre associada ao seu mentor e criador, o gênio Hideo Kojima. Metal Gear completa 30 anos agora em julho e claro que a gente não podia deixar de comemorar com muita camuflagem e furtividade. O primeiro jogo da série surgiu lá no MSX2 no dia 13 de julho de 1987. Kojima nunca escondeu sua fascinação por cinema e desde o início da série as inspirações existiam. Dá só uma olhada na capa do jogo. Snake é igualzinho Kyle, protagonista de Exterminador do Futuro, clássico de James Cameron. Quer mais? Então dá só uma olhada em Big Boss e Metal Gear 2. É o Sean Connery! Com a visão top down e câmera levemente trazida para baixo, com o intuito de gerar um senso de escala, Metal Gear era bem distinto dos títulos da época. O diferencial? A ideia não era atirar em tudo que se movia ou fazer pontos para conseguir vidas, continue ou para alcançar o topo dos leaderboards. Nada disso. Snake, membro das forças especiais Foxhound, ele precisava se infiltrar numa base militar ultra secreta a mando de seu chefe, Big Boss, de forma totalmente furtiva. Antes dele, o veterano Gray Fox havia tentado e acabou perdido em ação. Sua última mensagem transmitida? Metal Gear Metal Gear foi um grande sucesso no Japão. O jogo estava mesmo muito à frente da sua época. A trama altamente elaborada, a variedade de itens, as telas sequenciadas, a inteligência artificial dos inimigos e chefões e várias outras coisas são prova disso. Não foi surpresa nenhuma quando alguns anos depois, em 1990, chegou o Metal Gear 2 Solid Snake, também para a MSX2, e já trazendo na capa Tactical Espionage Game. Refinadíssimo, com HUD detalhado, altas conversas via codec e trama cheia de reviravoltas e surpresas, Metal Gear 2 é tido como um dos melhores da série pelos fãs, o que tornou a espera pelo novo jogo da franquia, Metal Gear Solid, bem difícil. Isso porque a continuação direta da história de Snake chegou oito anos depois, no auge do Playstation. Talvez o mais celebrado episódio da saga, Metal Gear Solid, cunhou o termo videogame cinematográfico, para o bem ou para o mal. Esse título levou a série para o 3D, se tornando sinônimo de jogo de ação furtivo, altamente elaborado e complexo. Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, foi o mais controverso da franquia, chegando ao Playstation 2 em 2001. Controverso porque na maior parte do tempo, a gente controla um novo personagem, o Raiden, e não o já icônico Snake. Com Metal Gear Solid 3 Snake Eater de 2004, Kojima e sua equipe da Kojima Productions resolveram voltar no tempo para contar as origens do pai biológico de Snake, Sólidos e Liquid. Como Big Boss veio a se tornar essa lenda, a Guerra Frio serviu como pano de fundo para contar a história mais marcante de toda a franquia. Mas antes de contar mais sobre Big Boss, é importante lembrar o fechamento da história de Solid em Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots, lançado para a Playstation 3 em 2008. Guns of the Patriots elevou a enésima potência a ideia de jogo cinematográfico. Tem cutscene de mais de 20 minutos nesse jogo, gente! Mas os fãs tiveram muitas respostas aqui, e a presença de Raiden como novo Ninja Ciborgue fez tanto sucesso que um jogo só para ele foi lançado alguns anos depois. Metal Gear Rising Revengers bateu de frente com outros grandes jogos de hack and slash tipo Devil May Cry e Ninja Gaiden. Era a Platinum fazendo o que sabe de melhor, só que no universo de Metal Gear. E para fechar esse super especial da franquia, o ponto onde o círculo se completou, The Phantom Pain e Ground Zeroes, o seu prólogo, chegaram em 2015. Ambientado nos anos 80 no Afeganistão, The Phantom Pain foi o maior episódio da série. Mundo aberto gigantesco para explorar e várias formas de completar cada missão foram as marcas desse final de ciclo. Hideo Kojima se despedia da franquia de sua vida e de seus personagens com grande estilo. O que será de Solid Snake, Big Boss e de todo esse elenco inesquecível de personagens, agora sem seu criador? O futuro é tão incerto quanto as decisões da própria Konami. Mas a gente não vai esquecer as palavras do herói Snake. Construir o futuro e manter o passado vivo são a mesma coisa. E aí, gostou desse vídeo? Então curta e compartilha. E claro, deixe seu comentário aqui embaixo para a gente saber o que você achou. Pode ser que você goste desses outros aqui também. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e a gente se encontra numa próxima. Tchau!